Ah não, não. Ah não, cara. Você tá usando o capacete de pinico de abóbora, véi. Mano, não é legal, véi. Não é legal isso aqui, cara. Não é, mano. Não condiz, cara. Mano, esse capacete é muito feio, véi. Esse capacete é muito feio, cara. Mano, não é nem aquele feio bonitinho. É feio, feio, mano. Ele que gera tendência... Mano, não. Isso aqui não dá, não, cara. Na moral, mano. Cara, na moral, isso aqui não dá, mano. Esse pinico de abóbora aqui é foda, véi. Mó bonito. Eu tô usando também... Cara, eu pensei na piada que... Eu pensei na piada que você, THZ, mas nós é brother, né? Os caras devem ter desuado pra porra, você tá ligado, né? E aí, THZ, como é que tá? Como que... Como que... Como que vai ser a guerrinha hoje em NA2, mano? Irmão Longo, como é que tá? Tá saindo do chão lá? O Neret tá saindo petecas, véi. Tô ansioso pra saber como é que vai ser esse NA2 aí. Fiquei sabendo que a 3, 2, 1 voltou, né? Pássia. Olha, e sabe o que é o foda? Sabe o que é o pior? Ele está lançando tendência. Olha aqui, do THZ. Virou pinico também. Mano, é a tendência em Beverly Hills, cara. É a tendência em Beverly Hills agora, né? É cabeça de pinico de abóbora. Mano, não dá uma empolgada jogar com o boneco quando o boneco tá bonito, uma skinzinha? Eu acho que é por isso que o LOLzinho vende tanta skin, cara. Tipo, eu acho que é por isso que o LOLzinho vende tanta skin, mano. O Dota também. Não dá tributo, mas tipo... Mano, é uma vibe mó boa, tá ligado? É Charlovin, né? Cara, eu também acho, o Seratoque, que as skins deviam ser mais baratas, cara. Porque, cara, tem gente que eu conheço que tem conta level 115, 120. Compra skin, mano, porque gosta. Poderia caixar em coisas que dão mais progressão. Mas gosta, tá ligado? Pô, mano, eu acho que skin é um negócio muito legal. Eu acho que tinha que ser mais barato mesmo, mano. Pra mais pessoas customizar, ter a vibe da novidade, da parada, tá ligado? O que que é isso aí, ô, Tensei? Caraca, Tensei! Só nos dá orgulho, cara. Mano, parabéns. Tensei, God, cara. A hidrinha, massa demais, véi. Ó, nos últimos tiros, né, véi? Dez tiros e um sonho, cara. Caraca, véi, God, mano. Da hora, parabéns, mano. É uma senhor pet lenda, hein, véi? E ele assistindo o Groselha Talk aqui embaixo, ó. Esse é o segredo? Vou assistir o Groselha Talk e vou dar um tio de pet. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br. E aí E aí E aí